Esta canção não é mais com a Simone Então não é Natal, ano bom nem nada Trova cubana, paródia da semana Ao gênio da composição dedicada Protesto, protesto Nosso maior cantor de protesto No festival que ele ganhou com a banda Dividiu seu prêmio com a disparada Veio o Vandré caminhando e cantando E a sábio acabou sendo vaiada Exílio Exílio Canção de exílio Lá na Itália Era o que faltava Um pouquinho de profissionalismo A ditadura aqui se escancarava Contra os suspeitos de algum comunismo Partido 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 Ame ou deixe o partido 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 Fazendo dó, pera uma malandragem, censurar, censurar, corta essa parte, censurar. Quando te vi com o sinal fechado, estava repleto de alegorias, no repertório tomado, emprestado. Antigo, atual, como quem parou de ar. E agora, e agora, e agora, José, e agora? Se vai passar com blusa amarela. Sem medo de ser feliz com ternura, lembrei de um samba da tua parceria. Meu caro amigo, driblando a censura, forçada, forçada, pela omissão, forçada. Se alguma vez vierem perguntar-me da música popular brasileira. Eu resumindo nossa grande arte, girei teu nome como uma bandeira. De Holanda, de Holanda, é o Chico Buarque de Holanda. Sou Ana de Amsterdã, sou da Holanda, é o Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda, é o Chico Buarque de Holanda, é o Chico Buarque de Holanda. O Chico Buarque de Holanda, é o Chico Buarque de Holanda, é o Chico Buarque de Holanda.